Nós começamos a edição de hoje mostrando uma situação muito grave. Uma adolescente de 12 anos que mora em Birigui precisa de suporte home care para sobreviver. A família conseguiu o direito ao atendimento na justiça, mas nem mesmo a determinação judicial não está sendo cumprida. Mesmo cansada por não ter dormido à noite, Lilz e Lene preparam os medicamentos da filha. Os cuidados intensivos acontecem no quarto da Isa, que foi adaptado para receber os equipamentos hospitalares. Eu não durmo bem, a gente cochila, levanta, porque ela tem que ser assistida 24 horas. A tráqueo dela é manuterada, eu fico manuterando a respiração dela pelo oxímetro, então a saturação dela não pode cair. Quando começa a cair, a gente tem que expirar. Eu tenho medo dela sofrer uma parada cardíaca, uma parada respiratória, e eu não saber reanimar ela. A filha dela foi diagnosticada em 2020 com uma malformação arteriovenosa cerebral, uma condição rara e congênita nas artérias e veias perto do cérebro. O local torna o caso dela inoperável. A Isa teve os primeiros sintomas aos 10 anos de idade, e as complicações causaram um acidente vascular encefálico em fevereiro do ano passado. A menina precisou fazer uma traqueostomia, passou a se alimentar por sonda e perdeu os movimentos. Aí as condições para eu sair de dentro do hospital foram o home care. Eu fazer um quarto específico, né, para trazer minha filha para casa. A família de Birigui ganhou na justiça uma liminar, garantindo que o poder público custeasse o tratamento em home care. Porém, a empresa vencedora do processo de licitação atual não está conseguindo encaminhar profissionais para as 24 horas de serviço da enfermagem. Agora, por exemplo, era para ter uma enfermeira junto dela. Mas quando a mãe liga para a empresa... Eu estou sozinha com ela hoje o dia inteiro. E a noite, como vai ficar? Eu vou ficar sozinha com ela de novo o dia inteiro. E amanhã, você tem alguma enfermeira para amanhã cedo para mim? O profissional queria ficar na casa, entendeu? Sempre no olho e a gente está procurando o profissional para subir os plantões. Entendi. Então, quer dizer que hoje à noite eu vou ficar desassistida novamente, amanhã também, sem previsão para quando essa situação vai melhorar. Eu acredito que a gente vai ter algum posicionamento mais rápido possível. A gente está esperando também de outros setores, de outros departamentos, para resolver essa questão. Essa realidade tem se repetido com uma certa frequência. Ao analisar o caderno, que usam como prontuário, a gente percebe várias páginas com um X marcado pela Leuzilene, o que significa que não havia um profissional da saúde presente. A advogada Danila atuou no processo de maneira pró-bono, ou seja, representou a família sem custo. A ação judicial ocorre em segredo de justiça por a paciente ser menor de idade. Ela explica que a responsabilidade é solidária entre Prefeitura e Estado para o custeio do tratamento. Mas como isso não está acontecendo de forma apropriada, precisou entrar com cumprimento de sentença, cobrando a execução dos serviços e a multa fixada na liminar. O juiz arbitrou uma multa diária no valor de R$ 500,00, limitado ao teto de R$ 25 mil. Nós iniciamos esse cumprimento de sentença provisório, pedindo que Prefeitura e Estado sejam condenadas ao pagamento dessa multa em favor da família. A advogada ainda explica como foi constatada a dificuldade em obedecer à ordem judicial. Foi autorizado o sequestro de bens públicos, ou seja, penhora de valores do Estado, direcionados à família para que ela contrate o próprio serviço de home care. Acredito que com essa decisão de sequestro, o próprio Estado e Prefeitura, eles já irão cumprir essa determinação judicial, porque é bem pior para eles essa medida de sequestro de bens. Então acredito que com essa decisão, o próprio Estado e o município já irão cumprir. Caso eles não cumpram e venham a ter essa decisão, que é o que nós acreditamos, a família poderá contratar uma empresa para estar custeando por meio dessa ação de sequestro. Enquanto tudo isso não se resolve, a mãe se vira como pode, ficando acordada de noite observando e realizando procedimentos hospitalares de alta complexidade, como a aspiração do aparelho da traqueostomia, sem os conhecimentos adequados. O meu maior medo é perder a minha filha. Esse é o meu maior medo. E de não conseguir dar uma qualidade de vida para ela. Porque o que eu estou tentando buscar é uma qualidade de vida para ela. Para mim, já é difícil ver minha filha assim. É muito doloroso. Porém, o que eu quero é só ter condições de dar uma qualidade de vida para ela melhor. Está aí o apelo de uma mãe desesperada que já não sabe mais o que fazer. Será que mesmo depois dessa reportagem, ninguém se tocou com a história, com os desafios que essa mãe tem que enfrentar diariamente? Porque enquanto uns têm pensado em só encher o bolso cada vez mais, tem gente como essa menina precisando do básico para conseguir sobreviver. Então, vamos começar a repensar. As autoridades, principalmente. A gente sabe que são muitos casos como esse, espalhados por todo o país. Só que essa mãe correu atrás, entrou na justiça, ganhou da justiça esse direito. Então, mais do que até qualquer outra pessoa, por ela ter feito isso, corrido atrás e ganhado na justiça, ela precisa ter esse serviço prestado. A gente vai continuar acompanhando esse caso aí nas próximas semanas para ver, então, o resultado dessa história. E a gente torce, claro, que o melhor aconteça. E a gente vai continuar acompanhando esse caso aí nas próximas semanas.